Bem-vindos a mais um vídeo de Clash Rear, eu sou o Victor Molizani e hoje eu vou falar para vocês as 6 cartas novas que saíram e vão sair na atualização no dia 3 de maio, ou seja, amanhã. Bom, eu vou falar uma por uma para a gente ver o que ela counteria e ela é fraca com qual tropa, ok? Então, vamos começar com o Espírito de Fogo. Eu vou cortar esse vídeo em várias partes, porque para o vídeo não ficar muito longo e para a gente falar detalhadamente de cada carta, ok? Então, vamos lá. O Espírito de Fogo é uma carta nova, é uma carta muito boa, das 6 cartas eu acho que é a melhor carta que saiu. Ela pode ser encontrada na Arena 5, tem o custo 2 de Elixir e é uma carta comum. E o que ela faz, né, Victor? O que ela faz? Pô, ela é muito boa para matar hordas de servos, bárbaros. Eles matam em um só golpe. Por exemplo, se você coloca uma tropa de 2 de Elixir, que é o Espírito de Fogo, ou o pessoal coloca um bárbaro de 5 de Elixir, você consegue matar só com os Espíritos de Fogo. Cara, é muito épico isso, porque só abre um leque de possibilidades para a deck de controle, que é muito foda, beleza? Eles são fracos aí contra a flecha e o choque, né? Aí o resto, assim, eu não consegui, assim, pensar numa carta boa, assim, para counterar eles. Mas eles são fodas, eles não vão sair do meu deck aí, porque ele substitui muito bem os Goblins. Claro que você pode colocar Goblins no seu deck junto com eles, é muito bom também. Mas é muito bom para matar hordas de servos e bárbaros, lembra? A melhor coisa que foi, foi matar os bárbaros, tá ok? Beleza? Vocês podem estar vendo aí do outro lado do vídeo. É um vídeo não americano, que eu coloquei de novo. E é muito foda, beleza? Bom, vamos para a outra carta, ok? Vamos falar da Fornalha agora. Bom, a Fornalha é uma carta de spawner, né? Ele spawner, ele dá um spawn de espírito de fogo, então é desnecessário falar dela. O pessoal aí que joga com deck de spawner que vai gostar, mas eu não gostei muito. Eu acho que desnecessário, assim, um spawner de tropas suicidas. Eu acho que não achei muito bom, beleza? Vamos para a outra carta, então, já. Vamos aí falar dos guardas agora, beleza? Os guardas, puta, é uma puta carta também. Você vai achar eles na Arena 7. Custo 3 de elixir. Tipo da carta é épica, beleza? Cara, os guardas, eles têm duas vidas. Eles têm o escudo e têm a vida dele, beleza? É igual o Dark Prince, que é o Príncipe das Trevas. É muito bom, cara. Ele é foda. Ele calteria o Dark Prince, olha pra vocês ter uma ideia. Eles calteriam o Dark Prince fácil, beleza? Porque o Dark Prince vai lá com o Charge dele e vai tentar matar os guardas, mas não consegue, porque eles têm duas vidas, beleza? Então, é mais uma carta aí pra counterar os Princes, no caso, o Dark Prince e o Prince também, beleza? Ele é fraco contra o Mago, beleza? O Mago, ele dá duas porradinhas neles e eles morrem, porque o Mago tem um da Magia Splash aí. Então, eles morrem fácil. E também é fraco contra os Espíritos de Fogo, beleza? Vamos pra outra carta aí agora. Ó, as três cartas lendárias, né? Vamos ver. Vamos ver aí o Mineiro agora, né, cara? Eu achei meio ruim a tradução, né? Poderia ser um Mineirador, é mais legal. Agora Mineiro, a gente... Não achei legal, beleza? Mas, vamos aí. O Mineiro, ele é basicamente um Barril de Goblins, de custo de Elixir 3. Ele não morre na flecha, e isso é muito bom, igual o Barril de Goblins. Ele já morre e o Barril de Goblins é mais lento do que o Mineiro. O Mineiro, ele vai muito rápido ali na torre do cara e já começa a destruir. Pô, ele é muito bom pra matar aquelas princesas que ficam ali acertando a sua torre. Então, você manda o Mineiro na princesa, que ele vai acertar a princesa e com duas porradas já cai a princesa, beleza? Pô, o Mineiro é uma carta muito legal também. Acho que é das três unidades, é o que eu mais gostei, foi o Mineiro. É uma carta aí que dá pra você, por exemplo, colocar um tanque e depois colocar o Mineiro batendo na torre. Vai ficar batendo, vai ficar batendo. E como o Mineiro tem uma vida razoavelmente legal, ele não vai morrer muito fácil ali, beleza? Então, vamos aí... Ele é fraco contra, talvez, bola de fogo e trocas aí com alto dano, que nem a Mini P.E.K.K.A. ou a P.E.K.K.A. Ok? Um Prince, tá? Então, mas você tem que ter a estratégia certa pra jogar ele, porque eu acho que ele vai ser muito usado aí na TV Rear e na Arena Lidária. Talvez até nas outras arenas aí, beleza? Então, vamos ver sobre a outra carta, ok? Vamos ver sobre o Spark. Olhem na tela aí, os Sparks explodindo um de cada vez. Olha, o Spark recarrega em cinco segundos aquele raio dele, né? Na verdade, ele é um tanque Tesla, mais ou menos assim. E com dois hits, ele já acaba com a torre. É ridículo essa carta. Eu achei desnecessário lançar isso, porque com a estratégia dele, o quê? Colocar ali, proteger ele pra ele fazer a destruição? Eu não achei muito legal. Mas ele é muito fácil de calterar. Mas vamos falar sobre o que ela calteria, que é a Torre Inferno. Ela dá uma porrada na Torre Inferno e acaba com a Torre Inferno. Isso é muito legal. Mas ele é fraco contra o Príncipe, como vocês podem ver aí do outro lado do vídeo. O Príncipe matou facilmente ele, porque ele dá uma porrada no Príncipe, mas o Príncipe ainda continua vivo e consegue matar ele, beleza? Ele é fraco contra o Príncipe, o Dark Prince e os Guardias também. Porque os Guardias tem aquele escudinho, então os Guardias conseguem matar o Spark. Então o Spark, como é um custo 6 de Elixir, que eu não falei, né? Ele é um custo 6, Arena 6, que você pode achar ele. E ele é uma carta lendária, né? E ela pode ser calterada por um simples Guardias. Os Guardias são custo 3 de Elixir. Então uma carta de 3 de Elixir que mata 6 de Elixir é muito bom, beleza? Então o Spark eu acho que não vai ser muito usado. Eu acho que vai ser usado assim para pessoas assim que querem testar, mas não vai querer usar o Spark, beleza? Vamos falar aí da outra carta, a última carta, o Lava Hound. Bom, o Lava Hound é praticamente o Golem aéreo. Quando ele morre, ele spawna, né? Vários Spirits, hein? Lava Pumps, que chama, né? Porque eu não joguei Clash of Clans, então eu não sei muito bem o nome, mas acho que é Lava Pumps que chama. E... Bom, praticamente o Golem aéreo, ele vai direto na torre, ele não ataca nenhuma tropa. Ele é fraco contra a Mosquiteira, tá? Se a Mosquiteira pegar ele desde a ponte ali até a torre, cara, ele morre, tá? Ele vai, explode os Lava Pumps deles, Lava Pumps, a Mosquiteira vai matando um por um, fácil. Torre Inferno também é fácil, tá? Torre Inferno, a Torre Inferno mata ele muito fácil também. Assim, eu não achei uma utilidade muito boa do Lava Round ainda, mas pode ser que ele possa ser uma tropa aí de distração, porque eu acho que o dano dele é muito fraco, eu acho que ele é mais fraco que o Golem até. Então, vamos ver aí. Talvez ele, eu acho que ele vai sofrer um buff aí na próxima atualização, porque eu acho que... Pô, acho que ele tira 20 de life, 30 de life só a cada porrada, então eu acho que ele não é uma carta muito boa aí pra ser usada, beleza? Mas vamos ver, vamos ver a utilidade deles, então... Beleza? Bom, valeu aí, galera. Explicadinho aí, galera. Ele é counter do Q, ele é fraco do Q, é... Tá faltando isso aí no YouTube BR, a gente falar isso, tá? O pessoal só coloca a batalha lá e vai batalhando, mas a gente tem que falar. Enquanto o pessoal não fala, eu vou falar aqui, beleza? E vamos aí, vamos ver, vamos montar estratégias aí com... Com essas cartas novas, vamos tentar gemar aí o mais rápido possível aí pra gente tentar pegar essas lendárias aí pra eu trazer aqui pro canal, pra eu trazer aqui pro canal, pra mostrar pra vocês a utilidade de cada uma delas e espero que eu ganhe o Espírito de Fogo, porque o Espírito de Fogo é poda, beleza? Então, valeu aí, galera. Deixa o like aí se gostou. Inscreva-se no canal pra acompanhar a evolução do canal. E valeu!